Pessoal, trazendo aqui pra vocês uma linda menina da raça Lionhead, nascida aqui no coelhar. Gente, uma perfeição de padrão. Deixei ela de frente pra vocês poderem perceber que aqui, na parte do focinho, é uma pelagem bem curta, olha só. Naturalmente, aqui é assim que começa a levantar a franja, olha só. Estão conseguindo perceber essa diferença, que essa parte não é peluda? Olha só, a franja dela, gente, maravilhosa. Eu quero filmar aqui por cima, pra mostrar pra vocês, olha só a perfeição que é. Uma coelha muito pequenininha, aqui ó, toda a saia, olha só gente, que saia padrão. É muito, muito especial essa coelhinha. As orelhinhas, gente, é a mesma coisa que no focinho. Percebam que as orelhinhas não são peludas, é um pelo bem curtinho. Olha só, vocês conseguem perceber isso? Aqui são pelos da própria juba, né? Da franjinha dela ali. É assim que um Lionhead tem que ser. Mas vamos estar pesando também, né? Uma balança aqui. Tem que estar no zero, né gente? Vamos colocar ela aqui, vamos. Ajeitar e... Um quilo e duzentas e oito. Olha só, pra uma coelha que tá até fortinha. Tá muito bom, né gente? Olha só, linda. Muito linda. Essa coelhinha exibindo todo o padrão da raça Lionhead. E aí E aí E aí